Olá, meu nome é Elisa Larkin Nascimento, eu dirijo o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, o IPEAFRO, que tive a honra de ajudar meu marido Abdias Nascimento a fundar e que hoje guarda o seu acervo. E parte da luta de Abdias era a representação com protagonismo do negro na política brasileira. Por isso, estamos apoiando as pré-candidaturas dos negros que estão se apresentando, inclusive a de Humberto Adame, que à frente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil e em muitas outras iniciativas, vem demonstrando seu compromisso com essa causa. Então, junto com a Adame, outras pré-candidaturas negras que foram reunidas, inclusive lá na OAB, o IPEAFRO participou alguns dias, estamos muito felizes em ver que os negros estão se movimentando para cuidar das questões do racismo, que é uma questão nacional que afeta a todos e a todas. Axé! Axé! Axé!